É fácil a gente arriscar tudo quando a gente não tem nada em mãos, mas e quando a gente já tem uma posição conquistada e privilegiada no mercado? Aí só tem um perfil bem arrojado de investidor mesmo. Potencial de ganhar muito, mas também risco de perder muito. Eu não estou falando do mercado de ações, mas sim desse carro aqui, Hyundai Creta, que tem uma posição altamente cobiçada no mercado. Segundo colocar em vendas no ranking de SUVs compactos atrás somente do Renegade, muito à frente do Tracker. E à frente também do T-Cross. Já se passaram cinco anos antes do lançamento dele, em 2016, então realmente era a hora de uma repaginada. E a Hyundai não quis saber de jogo seguro não, fez o famoso all-in do pôquer, todas as fichas na mesa, que é essa proposta de design que a gente vai olhar com calma daqui a pouquinho. Mas para contrabalancear um pouco, o pessoal da parte de engenharia, de produto, composição, do catálogo, fez um jogo um pouco mais seguro. Então o resultado é essa equação que vocês estão vendo aqui. Então é hora de vocês conhecerem todos os detalhes do Creta. Vamos descobrir tudo o que mudou, o que não mudou por baixo dessas entranhas, detalhes técnicos, como vocês sempre gostam, configuração mecânica, o que mudou, a parte de acabamento, composição de catálogo, versões, preços, com quem briga. E claro, como que ele anda aqui no Aras Tuiuti. Aliás, se você ainda não é assinante do canal Auto Online, assine, ativa as notificações e ajude a gente a passar aí dos 100 mil inscritos. Fiquei esperto que inclusive tenha Jeep Commander pintando logo mais. Mas agora, vamos de Creta. Vamos começar entendendo o que muda e o que continua igual no Creta. A Hyundai, vocês sabem, chama esse veículo de uma nova geração. A plataforma é a mesma, por outro lado, que é a J5, que é a mesma que a gente vê no Elantra, vendida de quinta geração, vendida aqui no Brasil entre 2011 e 2016. Mas a carroceria é completamente diferente, não tem um único painel, um capô, um paralama, até os vidros são diferentes, espelhos, nada foi reaproveitado. De fato, até o entre-eixos desse veículo cresceu 2 centímetros. A gente tem aí 2,61 metros de entre-eixos e 1 centímetro a mais de largura, apesar de usar a mesma plataforma. Agora, sem dúvida nenhuma, o design é o ponto de ruptura do Creta. Isso está bem claro, especialmente pela dianteira. É aqui onde eles arriscaram muito, mas não é exatamente novidade. Já é algo que foi experimentado no mercado antes. Se pegar a solução da Toro, por exemplo, a gente já tem essa questão do grupo óptico dianteiro, os olhos, vamos dizer assim, bipartidos. E, por outro lado, o Cherokee também teve essa solução aqui no passado, que não foi tão bem aceita. Mas falando em Jeep, é exatamente isso que a gente vê como um dos objetivos dessa repaginada de design do Creta. O que eu estou querendo dizer com isso? Evidentemente, Renegade é o cara a ser batido. Se você pegar o Creta da geração anterior, é um design muito mais automotivo, muito mais retilíneo, mais minimalista. Parece até um HB20 em escala de SUV, um pouco maior. Aqui não, a linguagem muda completamente. Presta atenção, por exemplo, nessa curvatura que a gente está vendo aqui nos paralamas, esse músculo aqui, com esse formato trapezoidal aqui das caixas de roda. Isso é totalmente linguagem de Jeep, totalmente linguagem do Renegade. Ao mesmo tempo, eles contrabalancearam com os elementos mais sofisticados. Então, se você olhar ali os elementos da grade, a gente tem essa linha flutuante aqui, paralela aqui ao teto, que desce até a coluna C. Esse carro é prata e também que desaparece, mas em outras cores, vai ficar evidente que esse elemento aqui é justamente em prata. Então, dá essa ressaltada diferente. E a traseira aí, aqui é o ponto que eles arriscaram mais ainda. Eles mantiveram esse mesmo conceito de você ter um elemento ótico bipartito. E aqui eu sinto até que é um pouco mais controverso do que a dianteira. Pessoalmente, sendo bem franco com vocês, não me desagradou não. Eu acho que ficou harmônico, mas é um fato que eles arriscaram bastante. E é um segmento, vamos lá, né gente, que tende a ser um pouquinho mais conservador. Mas, como a gente falou, a Hyundai não está afim de jogar esse jogo, fazer o jogo seguro. Então, a proposta deles é essa. De acordo com eles, foi muito bem recebido nas clínicas, né? Mas aí, realmente, só o tempo e as vendas, os rankings de vendas, para dizer qual foi o volume de aceitação. O que eu posso dizer é que a equação geral aqui está bem mais harmônica do que a gente viu, por exemplo, no HB20. Isso sem a menor dúvida. Parte de motores, temos novidades. Você tem basicamente duas opções aqui. Essa daqui é a 1.0 turbo GDI 120 cv, 17,5 GF de torque, apenas 1.500 rpm, que é justamente a opção que a gente tinha no HB20 de nova geração, né? Essa aqui é a opção que deve representar de 80% a 90% das vendas, de acordo com a Hyundai. É um motor bastante moderno, todo em alumínio, comando duplamente variável, tudo em baixa inércia, detector de combustível na linha, aquecimento nos bicos injetores, enfim. É um motor que tem essencialmente as mesmas tecnologias que você vê no 1.0 TSI. Tem essa vantagem de ter a injeção direta, a exemplo, do próprio TSI. E diferentemente do tracker que utiliza o sistema multiponto, que não desabona muito também, porque tem algumas vantagens, em algumas circunstâncias de cargas parciais, ele é até mais eficaz em termos de consumo de energia, de consumo de combustível, né? A outra opção é o 2.0, que eles chamaram, ou melhor, rebatizaram de Smart Stream, que na verdade é uma evolução da mesma família do Creta 2.0, do motor 2.0 anterior do Creta, o famoso NU, só que com algumas melhorias, né? Você vê esse 1 cavalo a mais, isso não é nada, né? Mas tem algumas diferenças aí, por exemplo, parte de redução de atrito, os pistões são diferentes, câmaras de combustão, o cabeçote é diferente, o mapa mudou bastante, tanto o motor quanto o do câmbio, para você ter aí uma eficácia energética melhor, de acordo com a Hyundai, na casa de 8% aí, na tabela de consumo de energia, eficácia energética em megajoules, né? Isso dito, fica claro então que o motor 1.6 do Creta sai de catálogo, mas o Creta antigo continua, então o Creta 1.6 foi alocado agora como uma versão de entrada, né? A geração anterior, chamada de Action por R$ 96 mil. Sempre é bom lembrar, você consegue financiar com muita facilidade, tanto o Creta quanto qualquer um dos seus concorrentes, pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. É só clicar em Simular Financiamento no topo do site, escolha a quantidade de parcelas que você quer, alguns dados bem rápidos e você já consegue a melhor proposta. Enquanto você está lá, vale a pena você olhar o mercado de semi-novas, que a gente tem anunciados ali na Autoline, tem muita opção pelo valor desse Creta aqui, você consegue fazer um belo upgrade de categoria. Para facilitar a sua vida, eu já deixei o resultado dessa busca ali nos comentários do site. Só clicar lá que você já encontra essa listagem. Então vamos dar uma olhadinha nos preços e versões do Creta. Tudo começa com a Comfort 1.0 GDI, 120 cavalos, turbo, né? Ela já vem com seis airbags, R$ 107 mil, a Comfort. Rodas Aro 16, né? Roda um pouquinho menor. Sistema de infotainment, tela de 8 polegadas, mas já com Android Auto e Apple CarPlay. Câmera de ré e já vem com o controle de velocidade de cruzeiro, não adaptativo, né? Tipo padrão, simples, famoso piloto automático. Mas é um pacote bem rico e por isso mesmo eu acho que é o melhor custo-benefício, só que sem sensor de estacionamento. Aí eu achei que foi uma mancadinha aí da Hyundai, inclusive porque você não consegue adicionar esse equipamento com um opcional, né? Então ficou isso de fora, mas a versão Comfort eu acredito que é a que tem a melhor razão entre custo-benefício. Acima disso, você adiciona R$ 13 mil e aí você parte para a Limited, ainda é 1.0 Turbo GDI, aí as rodas crescem para 17 polegadas, sensor de estacionamento na traseira, agora sim, faróis de neblina, carregador wireless no console central, o ar passa a ser digital, chave presencial, saídas de ar para os passageiros de trás, algo bem bacana também, e volante revestido em couro com aletas para trocas de marcha. Esse pacote é bem mais saboroso, bem interessante, mas olha só, por R$ 13 mil a mais, a gente está falando de um veículo que já está entrando na casa de R$ 120 mil. Nessa faixa de valor, porra, não dá, já podia ter incluído o sistema de infotêmica com a tela de 10,25 polegadas, 8 polegadas, R$ 120 mil. Eu acho que perderam a oportunidade de ter um diferencial competitivo aí. E por fim, a gente tem esse veículo aqui, que é a Platinum, R$ 135 mil, ou seja, R$ 15 mil a mais, em cima da Limited, né? E aí o que você leva? Destaque especial para o teto solar panorâmico, muito interessante, vai até a cabeça do passageiro de trás, achei um destaque bem legal. O interior passa a ser no tom marrom, em couro, né? Com ventilação no banco para o motorista, eu acho que é exclusivo nesse segmento, achei bem interessante também. Painel digital, o contrário de 7 polegadas, a gente vai ver ali dentro, né? Poderia ocupar de fora a fora ali no cluster de instrumentos, mas já é interessante. Freio de mão passa a ser eletrônico, né? E o sistema de infotêmica que eu falei, com a tela de 10,25 polegadas, que na minha opinião faltou na Limited. Outra coisa legal, nessa versão aqui, sistema de câmeras 360, então tem câmera não só de ré atrás, mas também na frente, e nas laterais, o que permite que você tenha uma visão 360, aí quando você vai fazer uma baliza, isso é bastante útil. E por fim, a gente tem a 2.0, que só tem uma configuração, que é Ultimate de R$ 147 mil, então salga bem em relação ao catálogo anterior do Creta, mas também traz os equipamentos que ele nunca teve antes, então roda aro 18, uma série de recursos semi-autônomos, com sistema de manutenção em faixa, frenagem emergencial, proteção de pedestres e ciclistas, a gente tem o controle de velocidade de cruzeiro, que passa a ser adaptativo, e também faróis e lanternas em LED. Cabine do Creta, da mesma forma que a carroceria, eles investiram pesado na parte de remodelação, então é evidentemente da mesma geração, só que todos os elementos são diferentes, então painel, volante, painel de porta, console, tudo realmente mudou completamente, então você tem mais uma coisa estrutural, que você não consegue identificar visualmente, que permite que você identifique aí que é ainda a mesma plataforma. Mas tem muito capricho aqui, detalhe por exemplo dessas saídas de ventilação, uma pegada de design meio sueca, lembra um pouco a pegada da Volvo, volante de base chata, com uma pegada muito boa, toque de algumas coisas muito interessantes, como por exemplo o clique aqui, das aletas de troca de marcha, ao manipular aqui, mesmo a alavanca do câmbio automático, você sente um peso legal, também presente ao você manipular aqui as teclas, então tem um carinho, tem um capricho aqui, bem interessante. Lembrando, esse tom café aqui é a exclusividade, da versão Platinum para cima, mas de forma geral, uma execução de cabine feliz, com a sua boa percentual de plásticos duros, como você espera nessa categoria, então você vai encontrar isso no T-Cross, no Tracker, enfim, então isso aí não tem muito milagre, tem um outro carinho, como esse pês-ponto aqui na face do painel, mas de forma geral, uma cabine bem feliz, bem executada. Sistema de infotel, a gente vai lembrar, 10 e 25 polegadas, só dessa versão aqui para cima, e se tem a possibilidade de conectividade aí com o celular, se tem um Blue Link, que eles chamam, permitindo que você até climatize o veículo, ou mesmo observe o que tem em volta dele, antes de você chegar pelo próprio celular. Agora vou dar uma olhadinha no espaço traseiro. Espaço traseiro aqui é correto, o T-Cross tem mais espaço, mas aqui a gente está bem acomodado, tem um ângulo de encosto confortável, curiosamente a gente não tem aqui um apoio de braço central, mas tem saída de ventilação para os passageiros de trás, aqui nessa versão, então uma saída USB, coxa razoavelmente bem apoiada aqui, aquele veículo que você fica com a perna suspensa no ar, tem um espaço vertical bom para os pés, nem tão bom para a cabeça aqui, tem 1,82m, já estou aqui bem no limite mesmo, aqui já há um dedo de encostar aqui com a cabeça no teto, então se você tem uma família de ocupantes mais altos, vale a pena você ficar atento com isso. O espaço aqui melhorou um pouco em relação à geração anterior, a gente tem 2cm a mais de entre-eixos, e por fim o porta-marro diminuiu um pouquinho de 431 para 422 litros, mas ainda tem uma vantagem sólida, por exemplo o Renegade tem uma vantagem de 100 litros, mesmo em relação ao T-Cross aí na casa de 50 litros, em relação ao Tracker mais ou menos 30 litros, enfim. Mas vamos ver então como que anda o Creta. Bom, vamos então ver a disposição do Creta e seus 120 cavalos. Troca de marcha 6.500 RPM, relativamente rápido, se aproximando a 100 km por hora, aqui no fim tem umas ondulações que dá para sentir um pouquinho melhor, e uma observação aqui pessoal, é que a pista de teste é interessante para conhecer algumas coisas da dinâmica do veículo, mas impede a gente conhecer algumas coisas também em termos de capacidade de suspensão no sentido de conforto, que é algo muito importante, então já adianto que essa parte aqui vai ficar faltando nesse primeiro contato, mas futuramente a gente vai ter uma avaliação mais mundo real, filmado nas ruas, estradas, nos romeiros, como a gente sempre faz na cidade, mas aqui já dá para ter uma ideia interessante. Então vamos passar aqui para esse trechinho de slalom, vamos ver como é que ele se comporta. Aqui a gente está tendo uma movimentação de carroceria razoável, diria, é o que você espera num veículo dessa categoria, já deu para perceber que tem uma movimentação de suspensão, o que pode ser um indicativo positivo em termos de conforto, então ele se comportou bem, ele manteve bem ali o nível de aderência, mas a gente teve aí uma rolagem relativamente acentuada, que a gente vai perceber também aí, provavelmente nessa curva indecida, que essa curva aqui do Aero Street joga a gente para fora, dá para ter uma ideia boa de como que ele se comporta nesse sentido. Uma coisa legal também é esse volante, um volantinho pequeno, dá uma pegada quase esportiva para o Creta, achei interessante, a base chata ajuda também para quem é mais alto, então não pega ali na perna ou na parte de baixo, então tudo isso é interessante. Bom, dinamicamente a proposta não é, a gente trata a escala como um esportivo, mas já deu para entender que aqui a gente tem uma proposta segura no mínimo, então é um carro bem previsível, ergonomia do volante, ergonomia de direção, corpo bem apoiado aqui também, então tudo isso eu achei interessante. O câmbio está bem mapeado, então a gente está agora, por exemplo, ele me julgou provavelmente uma quinta marcha, aqui eu estou a 2.000 RPM a 70 km por hora, deixa eu ver no manual aqui para ver, sexta marcha agora, a 1.900 e poucos RPM, então a gente tem um mapeamento realmente feito para deixar o carro em uma rotação mais baixa, para você ter um conforto de rodagem, consumo de combustível menor, pegar uma subidinha, vamos ver como ele... Eu acho que assim, está bem mapeado, ele não chega a ser quase preditivo como a calibração da Volkswagen, acho que a calibração da Volkswagen está mais esperta ainda, então eu tive que pisar um pouquinho mais para ele entender ali que eu queria um pouquinho mais de força, mas está muito bem acertado, isso aí é um fato. Quando a gente entra na questão de consumo, o consumo e desempenho, pessoal, está todo mundo meio que ali, quando a gente pega esse veículo aqui, o Tracker, o T-Cross, todos eles nas versões 1.0, vamos ver 0 a 100 aí na casa de 11,5 mais ou menos, talvez um pouquinho menos para o T-Cross, um pouquinho mais para o Tracker, que vai ter um consumo um pouco melhor. O consumo desse aqui também está mais ou menos na média, não surpreende, então consumo misto, cidade e estrada. Com o Itanol a gente tem 8,5 km por litro e 11,8 km por litro com gasolina, então não chega a surpreender. Essa é uma questão desses SUVs, eles acabam apresentando um pouquinho essa questão de um consumo, não vou dizer elevado, mas não tão bom quanto um hatch equivalente, justamente para a questão aerodinâmica, especialmente na estrada, eles acabam devendo um pouquinho. Mas está de bom tamanho, em termos de consumo e desempenho, você não vai ter um grande diferencial. O Tracker vai andar um pouquinho menos, vai beber um pouquinho menos também, o T-Cross, esse aqui é uma equivalência muito, muito próxima em termos de desempenho e sensação a bordo mesmo, sensação de rodagem, mas só o mundo real mesmo para a gente ser um pouquinho mais conclusivo em relação a isso. Aqui no console central a gente tem um seletor de modos de direção, eu estava no modo Sport, passei para o Eco agora, ele vai mudar basicamente mapa de acelerador, mapa de transmissão, vai jogar as marchas para reduções ainda mais precoces, para você ter uma rotação mais baixa, ajuda também na percepção de conforto, e isso é uma coisa que fica diferente quando você tem em relação ao antigo Creta 1.6, que era um motor aspirado, que tinha que girar mais, então o motor turbo dá essa sensação de conforto maior também, não só pelo torque maior, que você pisa menos no acelerador, mas também porque o motor precisa girar menos de forma geral, então agora no Eco ele realmente está mantendo a rotação bem baixinha, o motor sussurrando, aí tem o modo normal e o modo Sport aqui, ele muda até o grafismo aqui do painel, e uma coisa muito interessante pessoal, vamos testar ali no fim, os freios, agora a gente tem freio a disco aqui atrás, então essa é outra novidade também, nessa virada, nessa nova fase aí do Creta, então vamos fazer uma retomada, de aproveitar para ver o vigor do motor, você vai ter intrusão de ruído de motor, a partir de uns 4 mil RPM para cima, só quando você realmente pisar, e fizer o kickdown, como eu fiz agora, mas também não é nada assim, muito acentuado, então vamos ver, é, a gente tem uma movimentação de traseira de leve aqui, o que significa que está usando bem, os freios traseiros também, muito bem, e a razão de desaceleração é muito boa, então, é, o carro é seguro, assim gente, é um carro muito na mão, hoje em dia é muito difícil, inclusive, você topar com um carro, mal concebido, nessa parte de ajuste ginémico, eles estão cada vez mais maduros, mas, vamos agora só dar uma voltinha no 2.0, para a gente sentir qualquer grande diferença, até porque é interessante, porque o topo de linha, ele é aspirado, e esse aqui é o turbo, está nas versões, vamos dizer assim, da básica até a topo de linha, antes da Ultimate, então, achei isso curioso, mas, vamos lá, vamos ver então a 2.0, como que anda. Então agora, 167 cavalos, evidentemente, isso tem uma diferença de disposição, de razão, de aceleração, bem diferente, a gente está falando aí, de diferença de potência significativa, mais de potência, do que de torque, na verdade, então, por exemplo, agora, no fim dessa subidinha, tirei totalmente o pé, o jornalista, eu já estou pelo Anconi ali, eu tirei totalmente o pé, e aí, eu fui mais na maciota, e aí, eu tive que pisar um pouquinho mais fundo, então, a questão é que você tem mais performance, mais aceleração, e em retomadas, especialmente saindo de rotações médias, você vai ter aí, uma razão de aceleração parecida, né, então, tipo, por exemplo, numa rotação intermediária, como que eu estou agora, se eu pisar, quero me se perder um pouquinho, levar um tempinho para responder, né, você vai ter uma sensação de aceleração, até meio que próximo, só depois que você chega em rotações mais altas, que realmente aí, 2.0, realmente vai fazer uma bela diferença, né, que tem uma diferença de potência aí, bem palpável, evidentemente, aqui a gente já tem algumas diferenças de, de caracterização de interior, mas é mais relacionado à cor, e lógico, como vocês viram no começo do vídeo, você tem uma série de recursos semi-autônomos presentes aqui, só nessa versão aqui, 2.0 Ultimate, né, então, a questão do controle de cruzeiro adaptativo, né, que se ajusta em relação ao carro da frente, no trânsito também, do tipo stop and go, frenagem emergencial semi-autônoma, sistema de manutenção em faixa, inclusive, esterçando sozinho, né, o volante, enfim, então, tudo isso aqui está preservado somente aqui nessa versão Ultimate, né, então, que realmente é uma coisa mais assim, aspiracional, mas, para você que está curioso, olha, é lógico que, evidentemente, esse aqui anda muito mais, mas até entendo o motivo pelo qual a Hyundai está apostando tanto no 1.0 Turbo, porque, para a maioria esmagadora, dos casos, você vai precisar mais do torque do que da potência, especialmente na cidade, então, não é um caso de necessidade, você dispor de 167 cavalos, para um veículo nessa pegada aqui, você ter algo em torno de 20 kgfm de torque, aí sim, então, no caso do 1.0 tem 17,5, só que é 1.500 RPM, e aqui, esse mesmo torque, um pouco mais de 20 kgfm, vai estar ali já, acima de 4 mil rotações por minuto, então, fica bem diferente um do outro, mas o fato é o seguinte, você não vai sentir muita falta aí, do torque, no 1.0 Turbo não, muito pelo contrário, ele está bem exposto em rotações mais baixas, feito esse apanhado geral, primeiras impressões, pessoal, não dá, a gente fica andando em círculos aqui, não dá para ter uma avaliação tão elaborada, eu acho que a impressão final que fica, em relação a percepção de qualidade, percepção de design, é um claro, uma clara evolução, a Hyundai arriscou muito, em termos de design, e agora a resposta está literalmente, no público, no povo, ou seja, essas mudanças, elas vão ser bem recebidas, porque tecnicamente, em termos de pacote também, de equipamentos, de especificação, a gente tem uma proposta boa, está fazendo tudo sentido aqui, execução primorosa, dinâmica segura, muito boa, clara evolução mecânica, qualidade percebida dentro também, muito grande, agora, tem essa questão do design, então eles arriscaram bastante, e aí realmente só o mercado, só o tempo que vai dizer, se ele vai realmente, apertar essa diferença, em relação ao Renegade, ou se então o T-Cross, e o Tracker, vão passar a ser uma ameaça maior, para o Creta, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessa avaliação, não esqueçam de assinar, o canal do AutoLine, ajudem a gente, a chegar aos 100 mil inscritos, e sigam a gente também, nas redes sociais, no AutoLine, tanto no Facebook, quanto no Instagram, obrigado pessoal, um abraço. e aí, e aí, e aí,